Já sofri bastante Estou cansado de chorar Quero nessa hora Nesse instante te encontrar Procurei em tudo Que eu pude imaginar Mas nunca obtive O amor e a paz Não aguento mais Viver assim Na solidão Aos Teus pés, Senhor Eu venho agora Lhe pedir perdão Filho meu Eu Te amo Eu enxugo O Teu pranto Filho meu Eu Te perdoo Sou Teu Pai Segue em paz Filho meu Eu Te ajudo Eu seguro As Tuas mãos Filho meu Não desanimes Eu sou contigo Sou Teu Deus Não aguento mais Viver assim Viver assim Na solidão Aos Teus pés, Senhor Eu venho agora Lhe pedir perdão Filho meu Filho meu Eu Te amo Eu enxugo O Teu pranto Filho meu Eu Te ajudo Eu seguro As Tuas mãos Filho meu Filho meu Não desanimes Eu só consigo Sou Teu Deus Filho meu 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 Filho meu